Relembrando o gol, um gol onde teve a construção toda do nosso time, praticamente quase todos os jogadores tocaram na bola antes de o gol acontecer. E aí a finalização foi uma finalização que no momento do gol eu já lembrei, Ronaldo Fenômeno, semifinal da Copa de 2002 contra a Turquia, então na hora ali que eu dominei, não pensei duas vezes e dei um bico na bola e acabei sendo feliz em fazer o gol aí do triunfo do Bahia. E eu quero também agradecer a torcida pelo voto e também a Unimed pelo troféu. Muito obrigado!